Nesse vídeo, eu queria testar com vocês aqui o queimão de mão da raiz do Oryx, a maldição de Zaoli. Cara, é um queimão de mão muito bom. Se você for ver o Drash Gameplay, cara, foram mais de 40 kills, então tá muito boa. Cara, é um queimão de mão que, caso você não tenha a Palindrome, dá pra você usar esse aqui. É um dos que, se eu caso não tivesse a Palindrome, como eu falei, eu usaria esse aqui muito de boa. O meu aqui tem incandescente, coordenação, munição precisa, estrelamento forjado do martelo, alcança-se com obra-prima, equipa do excesso rápido com o mod, você pode colocar a Contraponto de Coronha, caso você queira chegar aqui na direção de Recubo Máximo. O queimão de mão um pouco grande na tela, mas mesmo assim ele é muito bom e consegue ter perks excelentes. Esse outro analisado que eu tô usando é a Sabedoria Ancestral, que é dessa temporada, se eu não me engano. E é isso, tem aqui também o Traste de Origem e Supravatação, Recarga Perto de Aliado, sobrecarrega o Cargador, que também é muito bom. Você consegue, se eu não me engano, chegar aqui a 14 ou mais balas, que, cara, é muito bom. Pode parecer que não, mas você não precisa usar, por exemplo, o Cargador de Emergência com essa arma aqui, já que se você recarregar perto de um cara, dois caras ou três caras, vai aumentar o teu carregador aqui, o que é muito, muito bom. Pode parecer que não, mas é. E de especial, eu vou estar usando aqui a Fortíssimo 11. Cara, se eu não me engano, ainda é do Europa dos Assaltos, mas é bem rara, ou dos engramos dos avalos. Mas tá aí, algum movimento, movimento contínuo, carregador tático, cano longado, estabilidade como obra-prima, e aqui, Banda de Processo Rápido com o mod, Pérola Amarga com o motorizador. Galera, vou estar no VAC 3.7 do Caçador, galera, vou estar no VAC 3.7 do Caçador, e é isso. Como eu falei, uma gameplay com mais de 40kg, espero que vocês gostem, e bora lá. Bora lá, bora lá testar aqui o canhão de mão da raid, bora ver como a gente sai. Cara, nunca usei ele no Crizol, então bora realmente ver. O negócio é gigante na tela, bora lá. Canhão de mão nesse mapa aqui, vai ser complicadíssimo. Tô num parado ali na base. O cara de snap, bora. 32 granada passando, uma me seguindo, tem que ficar aqui na direita. Foi, real, o tiro já tá de boa. Cara, o negócio é muito, muito grande na tela, bora. Foi. O negócio dele, bora, é que, infelizmente, você tem que te pegar totalmente pra recarregar, bora. Tipo, cara no meio. Foi. Carregar, tá vendo que demora pra recarregar, quase que tem que esperar totalmente. Não sei se vai dar pra tirar pesado dos caras, infelizmente. Atei, mas eu quase moro, infelizmente. Aqui em cima. Ok. Vou aceitar, né? Não entendi nada, porque a 2 não deu dano na minha tela. Não tira. Um tiro de novo. Carrega. Ah, cara ali na esquerda. Deixa eu ver se consigo. Não vou conseguir. É, mano. Arrumar a internet é uma opção, tá? Vai puxar? Tava só esperando ele arruxar, velho, que não tinha por que sair dali. Não gostei muito também ele também não, velho. Alfada. Alfada. Invisível. Cara aparecendo à direita. Ela tá de guarda, velho. Não vai ser muito bom pra gente, não. Deixa eu ver se consigo avançar aqui pra esquerda rapidão, antes que o cara da guarda apareça. Foi. Um tiro. Carrega. E o cara tá fugindo. Ok, os caras tão dando respawn lá embaixo. Ali aqui embaixo. Esse cara é o cara da guarda, velho. Foi. What the fuck, velho? Será que pega? Boa. Deixa eu ver se consigo ajudar a Suicose agora, velho. Senão ele tá complicadíssimo aqui embaixo. Foi. Não consigo dar Izoid. Ultimate. Cara, a fumaça bateu no corpo do Suicose. E quase matou ele por causa disso, velho. E aí, avançar aqui. Ele tá de guarda, velho. Corre. Eu não vou desfegar de novo, velho. O cara pegou o escudo. Não irei atrás dele. Deixa eu ver. Vai puxar? Como ele tem escudo, acho que ele vai puxar, velho. Mentira. O cara não continua avançando, velho. Estranho. Foi. Matei o outro? Não, o Suicose meteu. Mentira. Deixa eu ver o Suicose invisível. Apareça, pelo amor de Deus. Nice. Se eu fosse colocou o Poço aqui, velho. Deixa eu tentar aí, ó. Nice. Acho que foi todo mundo aqui. Cargasse aqui. Nice. 13 balas. O Perk dele... Por que não? É. Trás de origem. É muito bom, velho. Passa bastante. Boa. Ali em cima, agachada, deve estar lá atrás. Não, tá agachada aqui na esquerda, velho. Tipo, desse lado. Não aqui dentro. Vou tentar avançar. Passa. Pesceira avança. É isso que eu queria. Tá, deu certo. Eu queria que ele fosse beitado pela fumaça. WTF? Boa. Muito bom, tipo... Pra um game de mal, velho. Tava querendo testar o alcance aqui agora. Que isso, cara. Ai, foda. Deixa eu correr, Stasis. Obrigado. Boa. Tinha medalhas. Tipo, a esquerda não. Pra entender esses meus schmids que usam super... Nas coisas erradas, velho. Vem ser. Boa. Uh, não, né? Mas deu certo. Viu errado. Ah, velho. Tô todo feliz. Boa. Cara, literalmente não tira a guardia da mão, velho. O cara vai atrás. Tem cara aqui em cima também. Cara aqui embaixo. Não matou? Uh, Deus. Você não me tomou pra mim. Boa. Não. Pera aí. Ai, deu certo. Deu certo. Granada. Vou matar ele. Batei. Carrega. Granada de Stasis. Carrega de novo. Foi. Tem que tirar ele do Silicose, pelo menos. Não vou pro Super. Ok. Massa. Alfada. Mano, eu vou morrer pro Super. Cara, esse Super não acabava não, velho. Eu tava aqui embaixo. Eu tava aqui embaixo, velho. Tentando me proteger do Super. Mas ele atravessou tudo que é parede, velho. Esse negócio também não tinha pego. Não tinha metade, não tinha visto. Nice. Cargo com o tiro. Eu sei se consigo tirar ele daqui. Aqui embaixo. Foi. Foi também. O cara tá um tiro, velho. Tentar avançar aqui nele. Não. Sem bala, velho. Ok, né. O cara vai vir aqui por trás e vai ficar preso no Stasis. Pera aí. Super não pegou. Super não pegou. Cara. Que ridículo, velho. Duas vezes, velho. Caralho. Essa foi boa. Nice. Caralho ali na direita. O cara tá muito lagado, velho. Deixa eu ver. Também. Carrega. Um tiro. Não sei se vai pegar a granada. Acho que não, né. Cara, como é que o teammate ele conseguiu perder uma gunfight? O cara tá um tiro, velho. Rapaz. Boa. Não ficou um tiro, Flint. Foda. Não. Não. Que safe. Desce, meu Deus do céu, velho. Tem um cara ali no meio, velho. Tem um cara puxando o seu Ecosse por trás, não. Tem um tap. Apareça. Tiro. Boa. Então, um tiro também. O cara apareceu na direita. Tá ajudando ele? Boa. Regou um X, mas tá de boa. Ali embaixo. O cara só não passa a avançar para os estados. Boa. Carabino aqui no meio. Ok, meu tiro não pegou, velho. O que tá acontecendo nessa partida, velho? Boa. Regou um X, mas tá de boa. Não. Ok. Cara, tá um tiro. Cara, a fumaça deu certo, velho. Como ninguém sabe, nem eu. Isso. Agora, prova quantas kills. Cara, se eu não me engano, foi tipo 50, velho. Tá de boa. 43 kills, 21.5 de KD. Galera, queimão de mão é bom, mas eu acho que a Palindron continua muito melhor. Infelizmente, né? Um queimão de mão que, infelizmente, também não dá para pegar é a Palindron, né? Mas, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Que gostem de vossos amigos. Fala-me esse queimão de mão caso você não tenha a Palindron, que é uma boa opção. Também, caso você não tenha ela, né? É isso. E falou. Tchau. 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 Tchau.